A gente utilizou as rugas aqui, a gente conseguiria ver muito bem a melhora de rugas, o que eu gosto bastante nessa região. Eu já indico muito o tíxel a partir dos 35 anos de idade. A marcação que eu faço, eu peço para o paciente sorrir, eu marco toda a área, eu posso fazer a ponteira grande nas rugas maiores, que adentram a região malar, a fronte, para fazer uma elevação, mas ali na região palpebral, eu utilizo sempre a ponteira menor. Eu tenho um melhor aproveitamento da energia. E aqui esse último resultado na região dos olhos, e essa é uma técnica, esses casos eu usei somente o tíxel com drug delivery, depois de quatro sessões. Não é o foco da aula, o tratamento da região perioral, mas é uma área que eu gosto muito. Essa paciente a gente fez a região perioral com a ponteira grande, a ponteira 9x9, em toda a região, e depois a gente veio em cima de cada ruga fazendo a ponteira 4x6. Esse é o resultado de quatro sessões, sem nenhum outro tipo de tratamento, nessas rugas de lábios, lábios inferiores. A gente só fez um preenchimento labial depois, tá bom?